Em uma situação de acidente, gente, um acidente grave, o tempo é decisivo. Quanto mais rápido a vítima for socorrida, maior serão as chances de sobreviver. Por isso, todos os órgãos envolvidos na segurança pública e no atendimento de urgência e emergência participaram hoje de um simulado de atendimento a vítimas de múltiplos traumas. A Pablini Queiroz acompanhou tudo e traz para a gente os resultados desse simulado. Pablini, eu percebi uma movimentação doida na cidade hoje, de helicópteros para lá, para cá. E tem muita gente em casa que ficou assim, gente, o que está acontecendo em Uberlândia hoje? Meu Deus, alguma coisa muito grave deve ter acontecido. Era alguma coisa grave, Pablini? Não, Tarsis, era apenas uma simulação que contou com a participação de 200 profissionais, entre eles atores, professores, profissionais da rede de saúde e também os agentes das forças de salvamento. Essa simulação aconteceu nesta manhã de sábado no campus do Glória, da UFO. Esse já é o terceiro ano consecutivo que essa simulação acontece com o Corpo de Bombeiros, a Rede Epser, a UFO e também a concessionária Eco 050, além também de várias outras empresas do setor privado que auxiliam aí nesses resgates de urgência e emergência. Neste ano, aconteceu uma simulação de um acidente automobilístico que aconteceu num evento, num suposto evento, em que dois carros perdem o controle e um deles atingem vários ali, espectadores que estavam ali assistindo. Foi uma simulação muito bem feita e que neste momento mostrou a importância aí das forças de salvamento, num momento crítico e com várias vítimas. A gente conversou com o Tenente Felipe, do Corpo de Bombeiros, que contou detalhes da importância desse trabalho e mais ainda da importância dessa simulação para que protocolos de segurança que acabam sendo realizados sejam cada vez mais atualizados para que consigam aí de alguma maneira melhorar o atendimento de urgência e emergência. Vamos ouvir. O bombeiro, nesse cenário, ele vai ser a primeira equipe a chegar. Então ele vai estabelecer o sistema de comando de operações, que é uma ferramenta utilizada para gerenciar crises. Então ele vai criar espaços. Esses espaços são onde nós vamos alocar, vamos supor, a área de concentração de vítimas, onde as vítimas vão ser transportadas da zona quente, que é a zona de conflito, para essa área de concentração de vítimas, que é um local seguro, que fica na zona fria. Ele vai montar a área de espera, onde vai ser todos os recursos que chegarem para atender o simulado, eles vão ser alocados nessa área de espera. Ele vai criar um casuelo ponto, que vai ser a área de toque da aeronave, que vai descer para descer a equipe de saúde para fazer o atendimento. Ele vai montar o posto de comando, que é o local onde todo mundo que chega na cena tem que apresentar nesse local para entender o que está acontecendo e quais são as ordens. Então aqui são várias agências trabalhando. Nós temos empresas privadas, nós temos o SAMU, a Eco 050, nós temos os hospitais AUF e o MC que vão receber os pacientes, nós temos o Arcanjo e o Pegos, que são aeronaves da segurança pública, que vão fazer o atendimento também. O mais interessante é que, como o próprio Tenente disse, os dois helicópteros, tanto da Polícia Militar quanto do Corpo de Bombeiros, estiveram nessa simulação justamente para mostrar a gravidade da situação e também a importância de uma comunicação eficaz com as forças de resgate. Eu também tive a oportunidade de conversar com a doutora Adriana, ela que é uma das coordenadoras do curso de Medicina, e ela contou também que ali no local daquela simulação tinham vários estudantes de Medicina, de Enfermagem e também de outros cursos, como Direito, Jornalismo, que puderam ver ali, na prática, como lidar com situações em acidentes graves, colocando em prática tudo que se colocou, tudo que foi ensinado durante as aulas, foi aí implementado nessa atividade de simulação. Vamos ouvir o que ela disse. Os estudantes, alguns participam da elaboração dos casos, de cada uma das vítimas, hoje nós teremos aqui 40 vítimas nesse acidente, então para cada vítima houve a participação de um estudante na construção do caso, na construção do checklist de avaliação da equipe que vai prestar o socorro, e dessa forma eles precisam recorrer às diretrizes, ao material, ao referencial teórico que utilizam para atuação na área. Então, é um momento de muita aprendizagem, não só na preparação, mas no desenvolvimento da cena, assim como no momento após a cena, quando a gente realiza o debriefing, que é um momento em que a gente vai dar o feedback, não só para as equipes, mas para os estudantes também, dizendo, chamando a atenção daquilo que foi feito de forma adequada, aquilo que precisa ser aprimorado, e de que forma, refletindo também de que forma, tudo que a gente vivenciou hoje aqui de forma simulada, se assemelha ou não à situação real. Então, é um momento riquíssimo também para que a gente possa aprender com a experiência simulada, de forma que isso garanta uma segurança maior dos profissionais e desses futuros profissionais também, do atendimento de uma cena real. O mais interessante é que, após essa simulação, os alunos, principalmente da área de medicina, fizeram ali uma lista de quais são as possíveis melhorias que eles podem colocar em prática posteriormente e até mesmo ajudar a implementar essas melhorias nesse protocolo que é atualizado para as forças de segurança. Então, quem aí de casa se assustou com o barulho dos helicópteros, das ambulâncias na manhã deste sábado, pode ficar tranquilo que foi apenas uma simulação, viu, Tarsis? Obrigado, Pablini queirou a ajuda.